Olá pessoal, meu nome é Roberta Dias, eu sou terapeuta de EFT em Tatarim, do ftcuratudo.com.br e hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer num congresso que eu fiz recentemente. Olá Margareth, você pode se apresentar para o público do FT Cura Tudo? Olá, meu nome é Margareth Marelli, sou ponte de relacionamento e terapeuta com a EFT. Então, eu trouxe a Margareth aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre relacionamento afetivo, sobre como ela usa a EFT no trabalho dela para transformar a vida das pessoas, para trazer esse bem-estar, para trazer esse novo ar para o relacionamento, para se resolver nas mais diversas áreas. A gente estava aqui batendo um papo antes, conversando um pouco sobre esse assunto. Ela me trouxe, assim, vários insights, várias coisas novas que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai amar saber. Então, Margareth, você pode contar para a gente um pouquinho sobre a sua história com a EFT, daquele momento diferencial na sua vida que você descobriu essa técnica e foi capaz de usar em si mesma e ter esse grande resultado que você citou agora há pouco na conversa que a gente teve? Legal. Bom, como é que eu descobri o EFT? Na verdade, eu já era coach de relacionamento e eu terminei o relacionamento. Terminei o relacionamento e eu comecei a ter umas alergias, que eu não sabia que uma coisa estava relacionada com a gente. Então, eu comecei a ter umas alergias na mão da minha mão e na planta do meu pé. Então, eu comecei a ter alergia na mão da minha mão e na planta dos meus filhos. E eu, eu acho que eu ia tomar remédio, me desliguei, eu ia tomar remédio. E aí, a partir de aí, começou a me levantar. E foi para a parte da frente do meu corpo e vir para as costas. Para resumir, ela chegou num momento que ela estava com o meu corpo cabeludo até a planta dos meus filhos e eu estava relacionando com a presidência. Então, eu fui ouvir um áudio de um dos outros filhos que eu tinha atingido dos Estados Unidos e eu ouvi um áudio de uma pessoa que estava trabalhando com uma moça que tinha acabado de terminar o relacionamento. E aí, os dois conversando, um vídeo de minutos, o tempo que eu recebi, é que ela realmente não tinha se transformado, ela tinha melhorado muito. Era uma situação muito atual, que eles tentavam trabalhar só em relação ao presente. com a emoção que ela estava sentindo ali. Eu falei, isso que eu perdi, fui pesquisar e fiz em mim mesma. Então, o primeiro momento que eu bati no monto de acupuntura, na minha alergia, a sala virou. E eu falei, peraí, esse negócio é muito forte. E eu senti como se alguém tivesse passado a mão do meu corpo e se tivesse tirado todo, toda aquela alergia. Mas retornou, retornou, tipo, seis, sete horas depois. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Fui para morar uma pessoa. Eu já estava em Estados Unidos fazendo curso, depois eu disse, se eu vou fazer bom, mas eu não sei como usar. Mas encontrei uma pessoa no Brasil, que depois me ensinou tudo sobre minha filha. E o que eu fiz? Eu fiz três sete sonorias com ela. E nós chegamos no meu relacionamento. Chegando no meu relacionamento, eu fiz minha senão de casa. O que era minha senão de casa? Eu escrevi 148 situações em que eu me menti, em que eu não estava feliz, em que, às vezes, a pessoa falou alguma coisa e não me calei, não falei, não responde o que devia. E não necessariamente brigar, mas eu me menti. As situações em que eu senti, às vezes, as pessoas humilhadas, 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 as pessoas humilhadas. E eu trabalhei cada uma delas. Bom, nunca mais eu tive energia. Então, antes de passar, nunca mais, e aquela energia nunca mais mudou. Então, aí eu falei, então isso aqui é emoção, eu tenho que aprender. Fui aprender hoje como terapeuta, e como é que eu uso no meu trabalho. Como terapeuta, eu tenho dez sete sonorias. Como o Cloud, no meu processo de Cloud, hoje são dez sessões. Até a dez sessão, a gente não volta a ter um vacinado. O que não é normal muito no processo de Cloud no Brasil, que são coaches de desenvolvimento, que a pessoa trabalha presente, só futuro. Presente e futuro, e não trabalha vacinado. No coaching de transformação, que foi a minha formação que eu fiz no Brasil, a gente vai até um vacinado, e o dado de cima de transformação de gente tirar, se você não for vacinado. Então, até a terceira sessão, até a terceira sessão, a gente vai para o vacinado. Nessa terceira sessão, quando a pessoa volta para mim, ela volta para as três identidades amorosas dela. Eu trabalho com homem, trabalho com mulher também. O que é? O que ela pensa dela mesmo, eu sou ou eu não sou, alguma coisa, que são nada mais do que as crenças, o que ela acha dos homens, se for as mulheres, o que ela acha dos homens, se não, os homens não, e a possibilidade do amor na vida dela. Então, é sobre ela, sobre nós, e sobre a possibilidade dela alcançar aquilo que ela quer dentro da área moral. Então, são essas crianças. A gente volta no passado, trabalha as crianças, ou trabalha a... Eu queria perguntar, não é? E a gente trabalha as crianças. E as suas informações são maravilhosas. Porque dentro dessa sessão, logicamente, eu tenho um modo, dentro do processo de coaching, de quebrar as crianças. Só que, para quebrar as crianças, demoram 60 dias, que a pessoa tem que repetir as frases, que a criança tem quebrada. E aí, eu falei, eu tenho que colocar o IR aqui dentro dessa sessão. Então, quando acaba essa criança, eu dou uma sessão de cliente, em que a pessoa vai trabalhar essa crise. Ela vai quebrar muito... E como que é o resultado disso, para, assim, efetivamente, quando o cliente passa a fazer esse processo com a FT, em conjunto com o coaching? Como é que você visualiza isso? Qual o resultado dos seus clientes nessa sessão de FT? Com esse trabalho? Uma transformação. Uma transformação. muito mais rápida. Porque, no processo de coaching, eu tenho 60 dias, que a pessoa vai ficar repetindo, três vezes por dia, uma dos necessários, para, lógico, o nosso cérebro que trabalha com refeição. Então, ela vai trabalhar aquilo, ela vai ter um resultado. Mas, eu diminuo esse resultado, com o IR aqui. E a transformação da pessoa física, que ela anota com alguma refeição, logicamente, que ela vai fazer, né, nos 60 dias, ela vai sentir, ela vai sentir os resultados. Só que com o IR aqui, é muito mais rápido. Porque a gente... Era isso que eu ia te pensar. Qual que era essa relação quando a pessoa está fazendo esse processo de verbalização, de afirmação, e a diferença quando ela trabalha com o EFT? Você percebe o resultado mais profundo em qual dos processos? Só que eu só trabalho negativo. Sim, sim. Eu trabalho a criança notícia, né? Aham. Eu não trabalho... E ela permanece com a frase que ela vai repetir, que é positiva, para ela fazer o trabalho dela de revisão. Sim. Não é só um negativo. Então, eu trabalho... E, às vezes, isso tem... As escraunas, né? Dentro de um relacionamento. E que isso a pessoa vai trazendo e que impede ela de se relacionar com outras pessoas. Então, às vezes, até a pessoa pode se alimentar, né? E, às vezes, a pessoa entende, eu não sei se para você também é assim, que choque e trauma é uma coisa muito grande. Pode ser que para você ou para o seu cliente, uma coisa pequenininha que para o outro não é nada, para ele foi visualizado, percebido como um choque tremendo que causou um estrondo na vida e pode ser trabalhado como choque e trauma porque é algo que visualmente é pequeno, é pouco, mas dentro disso se fez aquele... Exato. Exato. No entanto, que existem crenças que a criança, sei lá, ela tem quase 5 anos e o pai vai embora e ela acha que o pai não gosta dela. Porque ela é com quase 5 anos e ela não tem... Como é que ela vai conseguir entender isso, né? A relação dos adultos ou o trabalho ou qualquer coisa é pesado para uma criança entender isso com aquele... Exato. Então, para ela, ela pensa, eu fiz alguma coisa errada e meu pai me abandonou. E aí é quase que certeza que quando a gente vai tirar essa crença ela diz, eu sou ninguém me quer, eu sou abandonada, eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim. Então, aí quando a gente volta para o passado, a gente vê que o pai se parou da mãe e para ela, ela destruiu como ela foi abandonada. E aí como é que toda a crença você começa a rodar o fio para você justificar aquilo que você acredita que não é verdadeiro. E aí a gente volta para o passado e trabalha com esse ótimo pai. Como eu tenho uma cliente que até esses anos eu já sei se eu não a gente andava conversando que nos primeiros contatos com ela, ela... Eu já estava conversando um pouco de passado, de como foi em banca, ela falou, a minha mãe me abandonou com dois anos de idade. Aí ela falou, é, porque ela morreu com dois anos de idade. Então, isso eu já anoto, eu já faço parte da minha sessão que eu já anoto e quando eu chego na sessão de idade eu falo, olha, nós vamos trabalhar a achar que a sua mãe já abandonou porque ela morreu. Mas eu falei isso. Então, é bem engraçado quando você manda um áudio ou quando a pessoa se percebe ou mesmo quando ela anota ou quando ela está prestando atenção naquilo que ela está dizendo quando ela está fazendo rodagem de FT, o susto que ela toma com as próprias palavras e com os próprios sentimentos. Estão tão escondidos que a pessoa não tem a mínima noção do que ela realmente guarda, do que ela tem lá no inconsciente bem guardadinho. Eu acho isso muito interessante e eu queria te perguntar uma coisa. Teve casos que eu tratei de pessoas que aparentemente estavam extremamente bem resolvidas dentro do relacionamento, bem, assim, se olhando como como estando bem dentro do relacionamento, mas com várias coisas, várias autoimposições ou a sensação da autoestima estar muito elevada, mas quando foi ver e foi analisar um pouco mais aquelas dores que ela sentia e ela colocava a responsabilidade no outro, a culpa no outro que o outro que não era bom o suficiente, que ela viu essa máscara, uma máscara escondendo toda essa dor baseada na questão da autoestima como controle, como essa máscara mesmo, tá, eu tô aqui, eu sou a poderosa, é o outro que é ruim. Você já pegou algum caso nesse sentido que era a máscara oposta ao invés de se sentir pequena, de se sentir pouco, de se sentir superior ao outro, de achar que é o outro que era o problema, de achar que essa questão que tava tão forte dentro dela e que ela tava se fazendo ali de forte pro outro amar, pro outro aceitar. se você já pegou algum caso parecido com esse, de que a mulher faz o papel inverso, que ela se coloca numa postura de superioridade, mas na verdade os traumas, os bloqueios, os medos estão fazendo com que ela viva essa máscara do outro lado, de ser extremamente, vamos dizer assim, visivelmente com autoestima super elevada, como se fosse dona do mundo ou com o ego bem inflado com a sensação de tá, eu tô aqui, eu sou poderosa, eles que têm problema. Você já pegou algum caso desse? Você já trabalhou alguma pessoa com esse padrão? Olha, dentro do meu processo de coaching, é muito difícil eu pegar uma pessoa que ela se consiga 100% do outro, porque eu já mando um tempo de acordo de se você se você se consiga 100% do outro, e se está na vitimização, me avidece por causa do outro, a gente não pode trabalhar juntos. Mas já aconteceu o símbolo de pessoas me procurarem e falarem assim, eu tô te procurando porque eu quero saber aonde eu estou errando, porque as coisas não dão certo pra mim. E dentro do processo, aí a pessoa fala, eu sou muito independente, sou independente financeiramente, eu tenho muita segurança, mas o termômetro está cantando e eu quero me relacionar. E aí, quando a gente vai buscar, cavando, o exemplo dessa pessoa, ela teve uma madrata, também, no caso, também perdeu o amanhecendo e teve uma madrata completamente isolada, que não gostava dela, que a maltratava. Então, ela teve que criar uma independência muito forte pra poder se sobreviver. Então, o que aconteceu? Ela se tornou uma mulher dura, uma mulher forte, uma mulher bem resúvida, e vai tomar uma vida dela profissional uma tarde. Ela realmente pode ser da comada, tem o dia dela, tem o cara, tem tudo de bom. Só que ela não tem o amor. Por quê? Porque ela não aprendeu a amar. A mamãe é um desfego, não para de trabalhar e a madrata não deu nenhum amor. Então, ela se defendendo, ela parece muito desfugida, ela se sente desfugida, mas quando a gente conversa com ela e conversa a trabalhar com a gente, ela vê que ela não se sabe amar. Ela vê mais fácil. E o que é muito bom, porque quebra o que é muito bom, quebra aquilo que está demonstrando, porque você não consegue se relacionar com o dinheiro, porque você está se sentindo e está fechada, está se protegendo ali, né? Por império, você não precisa de ninguém. E a pessoa se sente de pé, às vezes ela fala, eu sei, eu sou uma pessoa, eu não tenho vontade de me perguntar sobre ela. Não tem interesse. Aí eu falo, como é que você acha que a pessoa se sente? Então, aí com isso, a gente vai trabalhando aqui e aí o que aconteceu? A gente chegou no passado, chegou na madrata, chegou porque ela nunca teve uma referência de amor e nunca teve uma referência de fragilidade e de fragilidade e que teve que aprender. E aí a gente chegou a ir nesse momento e foi muito bom. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que eu comecei a trabalhar no dia e ela me procurou não para coaching, ela me procurou só para ir aqui. E ela tinha uma solidão muito grande. Eu sinto uma solidão, eu sinto uma solidão e eu terminei meu casamento porque eu me sinto só, apesar de estar no marido, já não sei da mesma que fazer comigo e é uma coisa no meu peito que eu sinto só, sinto só, sinto só. Ótimo, como vocês vão trabalhar, vocês vão nos aprofundar, nos aprofundar, nos aprofundar. De repente, e eu sempre digo na sessão, se você lembrar de alguma coisa, se você tiver depois de alguma coisa, se você depois da sessão que você tiver a sessão que você falar no horanote, então eu sempre vou falando que nessa sessão de uma hora e meia, quando deu mais ou menos nos cinquenta minutos de sessão, ela falou nossa, eu tive uma memória muito esquisita. Eu falei, o quê? Ela falou, eu me lembro que a minha mãe contou, acabei de lembrar de uma coisa que minha mãe sempre contou, eu sou prematura e eu nasci sete meses, sete meses no meu colômbio. E eu fiquei um mês internada e a minha mãe sempre me disse que ela também ficou fragilizada e ela não foi visitar. E ela falou, e isso está muito claro para mim hoje que eu estava sozinha. Então, começamos a trabalhar a solidão dela, mas uma solidão que para ela era muito difícil. O que eu vude dizer para ela? Você se imagina, sozinha, conversar, sabe o que a vida da sua mãe? É prematura, com todos os tipos possíveis, imaginários. E ali só sem ter nenhum afeto, né? Exato, porque ela estava sozinha. O que eu sou dela que depois da sucessão ela pegou uma viagem porque ela não só se sentia só como ela se fazia, ela ficou só deprimida ao sair de casa depois de ter se separado, não se relacionava bem com a filha. Isso foi uma transformação tão absurda, mas eu, você não terá tanto, você deve se surpreender muito, eu tenho surpresas que vêm. Maravilhosas, né? Maravilhosas, porque eu digo que o Iacti é um livro e ele vai tirando as páginas com uma rapidez e você não se sentia em coisas tão profundas que ela te assusta. E isso vem pro bem. Então, às vezes a pessoa se choca, mas isso vem pro bem. Eu tenho resultados muito bons. Ah, eu acho lindo todo esse trabalho, eu faço esse trabalho com amor porque eu vejo os resultados e eu vejo os resultados quando eu converso com vocês, assim, pra mim foi muito profundo esse papo, foi muito bom compartilhar. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado de conhecer um pouco mais da história da Margarete, de conhecer um pouco mais dessa história da FT, dessa história da Margarete Silvia Aureli e eu tô muito feliz, muito realizada de estar aqui compartilhando com vocês todo esse conhecimento e esse conhecimento dessa pessoa maravilhosa que cedeu o tempo dela, o espaço dela pra conversar com você, pra levar esse conhecimento, pra dizer pra você como a FT pode ser eficaz na sua vida, como a FT é importante pra dissolver medos, bloqueios, traumas, pra resolver aquela parte da sua vida que você não tem conseguido resolver sozinha, que você vem tentando com diversas terapias e ainda não encontrou a sua solução. Então, agora, com esse depoimento, com esse esclarecimento que a Margarete trouxe pra gente, você já sabe que a FT pode fazer muito, pode fazer muito por você, que a FT pode fazer muito pra todos nós, então, eu agradeço imensamente você que ficou aí do outro lado e a Margarete por ter compartilhado tanto conhecimento, gratidão profunda, namastê, eu tô assim, grata, a palavra é gratidão. Muito obrigada. 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 Obrigada.